Olá, veja os destaques do Brasil TV deste sábado, dia 7 de março. Bombeiros do interior e homens do exército reforçam as buscas na Baixada Santista. Já são quase 40 mortos por causa do temporal. A Secretaria de Saúde do Rio confirmou o segundo caso do novo coronavírus no Estado. No Distrito Federal, a preocupação é com a dengue. Já são mais de 7 mil casos da doença. E ainda, o colorido das flores de Olambra, num festival em Petrolina. É agora, no Brasil TV. Olá, boa noite pra você. As buscas pelos desaparecidos no último temporal na Baixada Santista estão concentradas agora no Guarujá.